Nós do Clique Espumoso viemos conversar com a promotora de justiça Marisaura Fior e viemos no seu ambiente de trabalho, na promotoria de Itapera, da comarca de Itapera, que atende Itapera, Selva, Colorado e Lagoa dos Três Cantos. Essa é a comarca judicial, mas a promotora Marisaura também é promotora eleitoral e, neste caso, é da quarta zona eleitoral. E aí os municípios, e que nós vamos falar sobre isso, é Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Itapera e Selva. O nosso assunto é em relação às eleições. Nós estamos nos aproximando da eleição em primeiro turno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma eleição gaúcha, mas também uma eleição federal, com diversas candidaturas, deputados estaduais e federais, senador, nós temos uma vaga de senador no estado, governador e também presidente da república. E aí nós vemos saber o que pode e o que não pode a partir de agora, ao candidato e especialmente ao eleitor que está nos acompanhando. Com que prazer a gente conversa com a senhora, doutora. E muito obrigado por recepcionar nós aqui. Eu que agradeço o espaço, né? Sempre me coloco à disposição. Como o senhor referiu, tenho atuado agora nas eleições gerais, né? Então, esse ano nós temos eleições gerais. O Ministério Público Eleitoral, com sede, então, aqui no interior, ele atua basicamente na propaganda eleitoral, né? Na fiscalização dessa propaganda eleitoral. E no dia da eleição, o acompanhamento, então, de todo o processo eleitoral. Se ocorre alguma ilegalidade, alguma situação, a gente se faz presente. Recebe as denúncias, né? Então, estamos em pleno período de campanha eleitoral. E as denúncias, elas vêm pro juiz eleitoral ou pro Ministério Público, no caso, pra promotora eleitoral? É, as denúncias, elas podem ser feitas diretamente ao Ministério Público, né? Também tem o sistema Pardal, que é um aplicativo onde também podem ser feitas denúncias. E a gente recebe aqui na promotoria de justiça também as denúncias que se fizerem, né? E a questão criminal também, ela corre aqui pela zona eleitoral. Então, crimes eleitorais que têm vinculação com essa eleição, desde que não tenham um foro privilegiado especial, também correm na zona eleitoral aqui de Espumoso. Em se falando de zona eleitoral de Espumoso, a questão da propaganda política, como ela está? Ela está dentro daquilo que é, digamos, regrado? É, nós até, com relação à propaganda eleitoral desse período, né? Da campanha, o Ministério Público precisou ajuizar algumas representações, que são notícias de ilegalidade, porque a representação mesmo, aquela que aplica a multa, ela é feita pela procuradoria eleitoral, né? São eleições gerais. Mas a notícia de propaganda irregular, essa é feita pelo Ministério Público eleitoral aqui da zona, né? Então, eu que faço, encaminho para o juiz eleitoral, no sentido de buscar a remoção dessa propaganda irregular, né? Que ela é feita, né? O juiz dá um prazo de 48 horas para a pessoa remover a propaganda quando ela é irregular. E depois, sim, cópia desse processo é encaminhado para a procuradoria eleitoral, né? Regional eleitoral. E lá eles vão analisar se isso caracteriza algo a mais para a aplicação de uma multa, ou se no futuro isso pode ser usado para fundamentar uma ação de abuso do poder econômico, abuso do poder político, mas daí isso é feito pela procuradoria regional eleitoral, né? Nós aqui, ou assim, vamos dizer, na zona mesmo, é mais notícia mesmo de propaganda irregular e esse poder de polícia que a gente provoca o juiz eleitoral para que ele exerça o poder de polícia para que se regularize o que está errado. Nós temos visto aqui na região e toda a campanha, em todo o país, a troca do panfleto, da panfletagem pela bandeira que fica colocada na calçada ou então no meio da rua onde o espaço permite. Essa propaganda é uma novidade e ela é o que se chama de legal, né? Sim, essa colocação de bandeiras, né? Desde que sejam bandeiras removíveis, ela não pode ser fixa, ela tem que ter um suporte, uma base, né? Ela é permitida. Ao longo da via pública, não prejudicando o trânsito, tem que observar para não ser posta em jardins públicos, né? Aí a lei veda a colocação em jardins públicos, isso é permitido. A distribuição de panfletos também, né? O que não pode é a colocação, inclusive, em bens particulares de propagandas acima de meio metro quadrado. Porque se passar de meio metro quadrado, daí tem que remover e se for maior ainda é considerado outdoor e isso é vedado por lei, né? Inclusive foi essa motivação de várias notícias de propaganda irregular que o Ministério Público encaminhou a juíza eleitoral pedindo a remoção exatamente por causa do tamanho da propaganda e onde ela foi colocada, né? Então, a lei, ela restringiu muito, né? O que pode e o que não pode ser feito. Inclusive em bens particulares, né? Porque às vezes as pessoas não compreendem que no bem particular também tem regras para a colocação de propaganda, né? É, e me parece que isso já desde a eleição anterior, a eleição municipal já estava valendo. Eu lhe pergunto a pessoa de livre e espontânea vontade e ela coloca uma propaganda fora, na sua casa, no seu pátio. Isso que a senhora estava falando. Mas é o proprietário que foi lá de livre e espontânea vontade e colocou essa propaganda do seu candidato. Ele corre algum risco ou é a candidatura que daqui a pouco pode ser prejudicada? É, principalmente é a candidatura, né? O candidato que vai ser prejudicado porque ele pode sofrer uma aplicação de multa se ficar evidenciado que ele sabia dessa propaganda e não fez a remoção, né? Então, pode ser aplicada a multa, mas a retirada, sim, a gente faz em relação ao eleitor, né? E aí as pessoas, às vezes, elas ficam indignadas porque a casa é sua, a propriedade é sua, mas a gente vive num Estado democrático de direito com regras e hoje as regras que virgem são essas, né? Então, há uma determinação de tamanho de propaganda, inclusive de onde colocar, né? A legislação, ela permite a colocação de adesivos em janelas da residência, né? E em carros, no painel, ali no vidro traseiro, né? Daí pode ocupar todo o espaço e senão nas laterais do veículo também observado esse tamanho de propaganda, né? Perfeito. Nós temos pelo menos uma das candidaturas que está ligando a candidatura a símbolo da nação. E aí, no dia da eleição, a pessoa que vai votar com o símbolo da bandeira, por exemplo, ela pode fazer isso? É, assim, eu acho que em primeiro lugar tem que ficar bem claro que a bandeira, ela é o símbolo nacional e, inclusive, ela não pode ser associada especificamente a uma campanha, né? Porque ela é um símbolo nacional, né? E no dia da eleição, como em qualquer outro dia, eu posso portar a bandeira do meu país, né? Inclusive, na eleição, no dia da eleição, o eleitor pode usar qualquer bandeira, não só. A do partido dele também. É, desde que haja uma manifestação individual e silenciosa. O que é vedado é a aglomeração de pessoas que isso pareça um ato de campanha. Se eu sair de casa com a minha bandeira sozinho, sem gritar, sem fazer propaganda, sem fazer nada, isso não é vedado pela lei. E não é boca de urna? Não. O que é boca de urna é fazer, pedir voto, distribuir santinhos, essas coisas. A manifestação individual do eleitor não é boca de urna. Doutora Marisaura, um dos assuntos é a questão da mídia, que ela é colocada, a mídia eletrônica. Propaganda eleitoral pedido de voto, hoje está valendo pelo WhatsApp, pelo Facebook, por tudo. Mas no dia da eleição, se você mandar um recado para uma outra pessoa, e ele é particular, de uma para outra no WhatsApp, ainda assim é crime? Sim, na verdade, qualquer pedido de voto no dia da eleição é crime. Inclusive nas redes sociais. Isso que a lei veda expressamente. Não pode haver nenhuma campanha eleitoral no dia da eleição. Então, se você pedir voto, você está fazendo campanha eleitoral. Inclusive nas redes sociais. E devo dizer que na última eleição, na municipal, eu ajuizei ações criminais por conta de manifestações feitas em faces, de propaganda eleitoral. Então, deixar isso bem claro para a comunidade, para os eleitores, que no dia da eleição, você não pode pedir voto para ninguém. Isso é considerado boca de urna e crime. O que for postado nas redes sociais em dias anteriores, anteriores, isso não precisa ser removido no dia da eleição. Fica ali. Mas você não pode compartilhar, não pode impulsionar, não pode passar adiante. O que está... Por exemplo, se eu tenho uma propaganda no meu Face, que eu coloquei em dias anteriores, está ali. Mas no dia da eleição eu não posso colocar uma propaganda eleitoral, porque isso vai caracterizar a boca de urna. Eu volto àquela questão que eu falei da residência. Como a conta nas redes sociais é pessoal, é uma conta do cidadão, nesse caso, havendo alguma sanção, ela será feita a sanção a esse cidadão ou ao candidato ao qual ele está pedindo voto? O pedido de voto no dia da eleição, a sanção é direta para o eleitor, porque ela caracteriza um crime eleitoral. E aí o crime, quem responde é o eleitor, não é o candidato. Está bem. E essa regra vale só no dia da eleição? Porque a campanha eleitoral, ela termina na sexta-feira, anterior ao fim de semana da eleição. Ali acontece o debate final, o último programa eleitoral gratuito. E a partir dali, de sexta à noite até sábado à meia-noite, a campanha está liberada ainda? Essa de boca de urna, boca a boca? Sim. A campanha, vamos dizer, distribuição de panfletos, isso aí sim, no sábado ainda pode ser feito. Você pedir voto, conversar com as pessoas, isso no sábado bem tranquilo ainda. Era natural das pessoas, elas serem espertas ou se acharem espertas, que no sábado à noite jogaram alguns panfletos na rua, próximo às zonas eleitorais, às sessões eleitorais, melhor dizendo. E esse panfleto ali na rua, alguém pode juntar e daqui a pouco se deixar levar por aquela propaganda que está ali. Isso também é crime? É, você despejar Santinhos no dia da eleição, sim. Inclusive, se verificar isso, pode ser determinado ao partido que remova isso, porque isso é uma propaganda irregular. Então, pode ser feito um pedido nesse exercício do poder de polícia, do juiz, para determinar o partido que faça o recolhimento. Além de sujar a cidade, né? Sim, e eu não acredito que isso possa trazer voto para nenhum candidato. Até porque se eu sou um eleitor consciente e vejo que o meu candidato faz isso, eu, pessoalmente, acredito que ele não pudesse me representar. Porque um candidato, um grupo de apoiadores de um candidato que não tem o mínimo respeito pela cidade, né? E eu acho que isso é uma evidente forma de desrespeito, você sujar a cidade com essa panfletagem, não acredito que isso vá trazer voto para ninguém. Qual é a diferença, doutora, de uma campanha eleitoral ampla como essa que nós estamos tendo, como a senhora falou, eleições gerais. Para a eleição municipal, é o acirramento de ânimos? Qual é a diferença? É, no trabalho do Ministério Público Eleitoral, é bem sensível a diferença. Porque nas eleições municipais, o Ministério Público Eleitoral, que é da zona eleitoral, participa desde o registro dos candidatos, faz toda a análise da documentação, para ser deferido o registro. Essa parte, agora, nas eleições gerais, ela é toda feita pela Procuradoria Geral Eleitoral, né? Então, o que remanesce mesmo para o Ministério Público local é a questão da propaganda, né? E dos crimes. Então, assim, não é tão intenso o nosso trabalho na análise desses processos, porque, tipo, na última eleição municipal, tinha mais de cento e poucos, mais candidatos, né? A vereador, e aí, um a um, esses processos tinham que ser examinados toda a documentação, as certidões, para ver se o candidato estava apto. Então, isso dá um trabalho imenso, né? Então, nessa eleição, isso fica reduzido, né? Os ânimos também, me parece, são mais acirrados na eleição municipal, né? Do que nesse momento. A propósito, tem chegado muita denúncia até a senhora, até o Ministério Público? Não, esse ano, assim, me pareceu uma eleição bem tranquila, apesar de haver essa polarização que todo mundo sente, né? E percebe, assim, mas na nossa zona eleitoral, fora alguns casos de propaganda realmente irregular, que foi pedida a retirada, até agora tem sido muito tranquilo e a gente espera, realmente, que isso permaneça dessa forma, né? Porque nós temos, assim, uma eleição geral, precisamos que se mantenha um clima saudável, né? De respeito, acho que o principal é o respeito, porque nós todos temos interesse de que efetivamente haja uma democracia, que todo cidadão tenha o direito de escolher, né? O seu candidato, de ir lá votar com tranquilidade, se quiser externar de forma individual a sua preferência, a lei lhe assegura esse direito, né? Desde que não haja propaganda no dia, eu posso individualmente manifestar a minha preferência e eu tenho que ter o direito de fazer isso sem que eu venha a ser agredido ou alguém venha a me impedir de votar no dia, porque isso, inclusive, é crime, né? Qualquer embaraço a que um eleitor possa comparecer na sua sessão ali para votar. Então, assim, a gente espera, realmente, que tudo continue de uma forma tranquila na nossa zona eleitoral, né? Doutora Marisaura, nós queremos agradecer a sua receptividade para conosco, desejar um bom trabalho à senhora diante de tudo isso e torcer para que o melhor possa acontecer na nossa região independente e o melhor que eu falo é das relações interpessoais, independente do resultado da eleição que vamos ter. Isso, eu só vou aproveitar, então, esse espaço, assim, para, de uma forma resumida, lembrar a comunidade, então, que no dia da votação é proibido qualquer propaganda, né? Que o uso de alto-falantes, comícios, tudo isso aí é proibido, né? E que as pessoas não podem levar, né? Para cabine de votação nem telefone, nem tablet, nem uma câmera, nada nesse sentido, né? Nada que possa registrar o voto. Essa preocupação da justiça eleitoral e não autorizar isso é exatamente para garantir o sigilo da votação, né? Então, assim, ó, para a pessoa poder ir lá votar com tranquilidade, você pode levar um papelzinho com o número dos candidatos anotados, essa colinha, ela, inclusive, é incentivada pela justiça eleitoral, porque nós temos vários candidatos, vários números, então a pessoa pode chegar lá e esquecer, então é importante que leve essa colinha, mas vai ter que levar a colinha num papel, porque o celular não vai entrar na cabine de votação, né? Nem qualquer outra forma, nenhum outro eletrônico. As denúncias, né? Como eu já referi, elas podem ser feitas diretamente aqui no Ministério Público, né? Ou então pelo sistema pardal. Lembro que o uso de camisetas é permitido, né? Adesivos e broches também são permitidos, o uso pelos eleitores, né? E também que se mantenha, né? Vou repetir mais uma vez que eu acho que é o mais importante, esse apelo à comunidade, que se mantenha a serenidade, né? Não vale a pena você criar um atrito, uma situação que possa caracterizar um crime, isso tem um reflexo permanente na vida desse cidadão, né? E eu me refiro assim a nós aqui que vivemos numa comunidade pequena, não vale a pena a gente, bem nesses termos, estragar a vida, às vezes num ato impensado, mais sério, por uma motivação e paixão política, né? Que todos nós somos iguais perante a lei, cada cidadão tem direito, quem está no pleno exercício dos seus direitos políticos, né? Tem direito a um voto, o meu voto, o seu voto, né? A pessoa mais humilde lá da comunidade, da vila, como a pessoa mais rica, talvez de um grande condomínio, de uma grande cidade, o voto tem o mesmo peso e o tem o mesmo valor, né? Então, eu acho que não tem nenhum momento no nosso país que nós somos mais iguais do que na hora de votar, né? Então, assim, fazer bom uso desse voto, não vender o voto, né? Que isso, assim, me causa uma tristeza muito grande de que a pessoa, às vezes, por um trocadinho ali, ela abre mão do maior direito que ela tem, que é o voto, né? Que vai refletir em toda a vida dela e as pessoas, às vezes, não têm consciência disso, né? E fora que isso, claro, óbvio, é um crime quem compra e quem vende, né? Mas não é essa questão, é a questão de consciência mesmo do papel de cidadania, né? O meu voto tem o mesmo peso da outra pessoa, mas no momento que eu vendo o meu voto, o meu voto, de verdade, passa a valer menos porque prevalece a vontade da pessoa que tem o poder econômico, né? Então, assim, a comunidade tem a consciência disso, que vá votar com serenidade, que vá votar com alegria, que participe desta festa da democracia, né? Porque o futuro do nosso país está em nossas mãos e nas nossas escolhas. Então, essa escolha tem que ser consciente. Foi nossa entrevistada, promotora eleitoral da 4ª Zona Eleitoral, doutora Marisaura Fior. Tchau, tchau.